Tem medo de fazer atendimento? Marca o atendimento com o cliente e fica gelado com medo de fazer alguma coisa? Fica com medo do cliente perguntar alguma coisa e você não saber responder? Fique calmo que eu vou te ajudar nesse vídeo. E antes da gente falar sobre atendimento ao cliente, corre! Vamos lá, vamos dar um like nesse vídeo, ativar o sininho e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal que tem muito vídeo bom por aí. A minha experiência, minha primeira experiência com atendimento ao cliente, ela foi tensa. Eu estava insegura, eu tinha medo de falar algo errado, eu tinha medo de falar algo que o cliente não entendesse. Tinha medo de passar essa insegurança para o cliente e ele não fechar comigo. E aí, o que foi que eu fiz? Olha, tudo é prática, tudo é experiência e tudo é estudo. Sim, tem como você estudar para fazer um atendimento perfeito, um atendimento de excelência? Tem sim. Primeira coisa que eu digo a vocês e que, para mim, funcionou bastante, foi sempre perguntar ao cliente, sempre questionar ele do que se trata. Por exemplo, João quer fazer uma consultoria, quer fazer uma reunião comigo. Eu vou falar o que para João? Ó, João, do que se trata? Conte para mim, mais ou menos, resumidamente, o que é para que eu entenda melhor a sua dor. E João me passa. E aí, do que João me passa, eu já vou analisando e eu já vou escrevendo alguns pontos. Isso mesmo. Então, você já chega na reunião mais tranquilo. Por quê? Porque você, previamente, já buscou saber do que se trata aquele processo. E quando começar o atendimento, não queira falar e explicar e mostrar que você sabe todo o assunto do mundo. Não. Deixa o cliente falar, porque ali é a vez dele. Deixa o cliente falar. Pergunta ao cliente, antes de começar o atendimento em si, é sempre bom perguntar como é que o cliente vai, o que é que o cliente gosta. Deixar ele à vontade, para que naquela reunião ele não fique engessado, não fique aquele climão. Quando entrar em si na reunião, que ele passar o assunto, não vá interrompendo, não. Deixa ele falar, deixa ele dizer as duas dele, contar as histórias. Ria junto com o seu cliente. O atendimento, ele é humano. A gente não é máquina, não. Esse atendimento mecanizado, que a pessoa não olha no olho um do outro, é complicado. Olhe no olho do seu cliente. Passe a realidade. Fale de uma maneira calma. Fale de uma maneira simples. Não precisa usar termos latim. Não precisa usar termos técnicos. Seja o mais simples possível. É óbvio. Depende do seu cliente. Eu, como advogada previdenciarista, trato com idosos, pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de problema. Então, geralmente, a linguagem, ela é simples. Eu não posso querer que o meu cliente entenda uma linguagem totalmente jurídica. Desenhe para o seu cliente. Pegue uma folha de papel. Mostre como é que vai ficar. Façam setas. Deixe esse atendimento dinâmico. E um atendimento explicativo. Não tem nada pior para um cliente do que ele chegar no escritório. Ser atendido e sair do lá sem entender nada. Deixe tudo explicado. Então, ouça. Primeiro, ouça tudo que o seu cliente tem para dizer. Quando ele falar tudinho que ele tem para dizer, comece a questionar alguns pontos que, para você, ficou em aberto, que você não entendeu, que está divergente. E daí, você começa a explicar. Comece a explicar em termos simples. Comece a explicar em termos comuns. Ele não quer a linguagem jurídica. Deixa a linguagem jurídica lá para o juiz, para os desembargadores. Certo? Outro ponto no atendimento, que eu acho de extrema importância, é você se desconectar com o mundo exterior. Não tem nada pior também, por exemplo, quando a gente vai para a consulta médica. E o médico fica toda hora interrompendo, olha no celular, você fala e o médico está no celular. Não existe isso, gente. Não deve ser assim. Então, no momento do atendimento, pega o celular, coloca no silencioso, coloca um pouco mais afastado, porque é tão ruim quando você está falando com a pessoa e a pessoa está viajando em outro mundo. Então, não faz isso. Não faz isso com o seu cliente. Mostre interesse. Demonstre que você está ali, interessado nele e na causa dele. E que você quer, sim, ajudá-lo. Caso o cliente faça alguma pergunta, eita, não sei responder, não faça a menor ideia, não sei para onde vai. Primeiro, respire. Não se desespere para o cliente não sentir o seu desespero. Informe que vai analisar. Informe que vai procurar uma jurisprudência, um entendimento, um artigo de lei mais específico, para que possa ajudá-lo a melhorar. Mas nunca, 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 passa informação que você não sabe. Não passa informação errada, não passa informação por achismo. E não tem coisa pior do que você iludir o cliente, dizendo que é uma coisa, quando na verdade é outra, totalmente diferente. Então, na dúvida, não sabe o que responder. Guarda a pergunta, informa o cliente que é um assunto delicado, que precisa olhar com cuidado, e que vai dar, sim, um posicionamento a ele. Nem que seja por telefone, mas você vai dar esse posicionamento. No atendimento, você precisa também falar das experiências. Óbvio, você não vai ficar falando toda hora, ah, mas eu fiz um processo, ah, mas um cliente X, um cliente Y. Jamais. Nunca fale mal do cliente. Outro ponto que merece destaque, é quando o cliente exalta a voz. Quando o cliente, por algum motivo, se chateia e quer brigar. Mantenha a calma, já aconteceu comigo. E o que você tem que fazer é respirar, manter a calma e ser educado. Seja educado, fale baixo, fale normalmente e peça respeito. Ó, fulano, eu tô tratando o senhor bem, a gente tá aqui conversando, não tem por que o senhor se exaltar. Quer uma aguinha? Pronto. Não precisa brigar, não precisa bater boca. E também, você precisa passar um pouco da experiência que você tem pro cliente. E como é que faz isso? Em algum momento da conversa e que o cliente falar de alguma situação, você pode contar, ó, eu tive um cliente, um caso parecido com isso, que foi feito assim, assim, assado. Então, você não precisa, óbvio, toda hora se vangloriar, toda hora falar de outros clientes, certo? Mas é sempre bom deixar subentendido, deixar ali na conversa que você já teve sim experiência com outros clientes e que essas experiências foram bem sucedidas. E por fim, jamais, sob hipótese alguma, fale mal de um cliente pro outro. Quando você tá no atendimento, é aquele atendimento. Foca naquilo. Foca em passar sua experiência, em falar sobre o caso, em ouvir o cliente. Mas nunca, 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 nunca fale mal de outro cliente. E nunca fale mal de outro advogado. Faça sua experiência, fale como advogado, fale como especialista. Mas jamais, jamais, use experiências ruins com outros clientes ou de outros advogados pra mostrar o seu valor. Mostre o seu valor com conhecimento, com técnica. Mostre o seu valor com respeito ao cliente. Respire antes do atendimento. Dê uma linha no assunto do que se trata. Trata, trate o seu cliente bem. Acolha o seu cliente, ouça os ajudores dele e se coloque disposto a ajudar. E falando em ajudar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link pra vocês acessarem o formulário de atendimento que eu uso lá no escritório. Todo cliente que chega, eu faço aquelas mesmas perguntinhas pra que eu possa entender melhor qual é o benefício. Então, se você atuar na área previdenciária, já baixa aí e também já corre lá no grupo do Telegram porque a gente tem uma troca ótima de informações e conhecimentos. Então, um beijão e até o próximo vídeo.